Sejam todos bem-vindos ao Portal Almad. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre porta de correr para quarto. Vamos nessa? Então, quanto o assunto é porta de correr para quarto, uma coisa é certa, economia de espaço. Porém, a gente tem que tomar a decisão agora sobre se essa porta de correr necessita de trancamento ou não. Pois aí a gente tem algumas opções para ambientes que não necessitam de um trancamento, como é o caso de um closet, e ambientes que necessitam de um trancamento. Vamos entender o que eu estou falando? Olha que legal. Aqui a gente tem uma porta com trilho aparente, muito sofisticado, um excelente design. E qual que é o legal dela? Ela não vai ter a opção de fechadura. Então, para um closet, vai funcionar muito bem. Ah, Matheus, eu preciso de fechar o meu closet para uma questão de segurança, uma questão de privacidade. Sem problema. A gente pode ir aqui para um modelo de trilho com um batente em alumínio. Ou seja, você vai conseguir fazer uma adaptação e economizar aí na questão de uma porta de correr com trancamento. São duas opções maravilhosas. E a gente tem aqui também uma terceira opção. Olha que legal. É uma porta de correr com marco de madeira em L. Reparem que ela não tem aqui uma quarta perna. E aí eu consigo toda a sofisticação e o trancamento que uma porta necessita. Agora eu vou mostrar para vocês mais um dos modelos que é a porta de correr em caixote ou vulgo porta de correr convencional. Olha que legal. A gente vai ter a porta de correr em caixote com duas opções de instalação. Matheus, como assim duas opções de instalação? Esse modelo aqui é um modelo de sobrepor. A parede está aqui. Ele vem... Ou eu vou ter a opção de embutir. Ele vai rente à parede. Não sobrepondo a parede. São duas opções muito legais que também vão ter aí a possibilidade de trancamento. Ou seja, a diversidade da porta de correr é muito grande. Por isso, quando precisar de comprar uma porta ideal, o interessante é conversar com um consultor especializado no assunto. A Almad tem uma equipe com mais de 16 vendedores prontos para te atender. Entre em contato e tire todas as suas dúvidas. Galera, grande abraço e até a próxima. Vamos lá. Tchau.